Música Profundo, né? Lá menor. É isso aí. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Fernando, estudante de música, criador desse canal. Canal dos estudantes, dos estudantes da doutrina, imagina. Estudantes da rainha, né? Todos nós aí, por uma causa nobre, estudar os hinos do Santo Daime. Eu estou fazendo uma revisão para vocês e nesse bloco, em momento, a gente está fazendo hinos de despacho de Santo Daime, tá certo? Hoje eu vim trazer mais um para vocês, hoje em lá menor, fazer o hino O Lindo Daime do nosso mestre Luiz Mendes, né? O nosso mestre conselheiro, um homem aí que viveu com o mestre há um tanto tempo. Muito ensinamento, muita coisa boa o velho traz para a gente, né? Sempre trouxe. Infelizmente, a gente não está mais com ele aqui no plano, mas ele sempre fica na memória e mora no nosso coração, pelo menos no meu, né? Já passei alguns trabalhos com ele, né? Já tive o prazer de estar perto, né? De estar fazendo trabalho, de estar umas horas conversando. Então, é muito importante esse contato com esses homens de velho, os homens velhos da doutrina. Muita história ali para a gente poder contar, né? Para a gente poder receber, tá bom? Hoje nós vamos tocar, então, esse hino, pessoal, em lá menor, esse hino é 4-2, ou seja, ele vai cantar as quatro linhas e vai repetir as próximas duas, as últimas duas, tá? Então, ele é 4-2, então ele passa geral e repete as últimas duas, tá bom? Vamos fazer, então, em lá menor, começando pelos acordes. A gente vai entrar com o lá menor na primeira linha, mi7 na segunda, na segunda nota. E voltando para o lá menor, fazendo aquele alto e baixo que a gente geralmente faz, né? Vou entrar com a segunda linha com o lá menor, mi7. Terceira linha, mesma coisa, lá menor, mi7, né? Na quarta linha, eu estou saindo do mi7. Na terceira, continuo. Vou entrar com o dó. Vou fazer o mi7 rápido. E vou finalizar a frase no lá menor. Tá bom? Vamos ver como é que fica isso. Ó lindo pra mim, beija como é É maravilha para todos tendo fé É maravilha para todos tendo fé Ó lindo pra mim, beija como é E aí É maravilha para todos tendo fé É maravilha para todos tendo fé É maravilha para todos tendo fé Pegou? Tranquilo? Essa voltinha que eu fiz agora, esses últimos toques que eu fiz, eu fiz pra você tocar junto, tá? Qualquer coisa, volta o inário e tenta tocar junto, tá bom? É um modo de você também estar estudando aí também. Ou se você preferir, já falei nos vídeos anteriores, aprende o canto e vem tocar junto, entende? Vem tocar o cantinho aqui comigo, ó, né? Enquanto eu faço o acorde você vem cantando, tá? Fica a dica aí, beleza? E é isso aí pessoal, acho que é tranquilo, né? Os acordes estão tranquilos, né? Esse hino é bem simples, né? Ele não tem muita avaliação, tá? Fica mesmo, como eu sempre digo, pela troca do acorde, anota lá direitinho pra não se perder, beleza? Muito tranquilo esse hino, né? Então vamos cantar ele, a gente vai fazer então o início aqui, a primeira nota do cantar é o Lá, o Dó, voltamos pro Lá de novo, Mi, finaliza a primeira linha, né? Segunda linha eu vou começar no Lá de novo, Si, Dó, Lá, Mi, nessa linha eu só introduzi o Si, Que é o Veja Como É A terceira linha é igual à primeira, né? Corta a linha Mi, Ré, Dó, Si, Mi, Dó, Lá Vamos ouvir devagarinho isso? Amor e do Pai, veja como é É maravilhoso para todos os dedos Pegou? Acho que é de boa, né? Você vê que esse hino não tem segredo É um hino bem simples É um hino que fala bem pouco Ele canta bem pouco Tem as linhas, elas são todas quase iguais Não tem muita diferenciação São hinos bem simples Você vê que a gente passa às vezes por hinos mais complexos Que dependendo do tom também Ele vai para outros lugares Dependendo do tom ele fecha aqui comigo De um jeito, ou de repente ele fecha do outro Então tudo isso varia Esse por sinal A gente está em 7 minutos e já estudou O acorde e o dedilhado E o cidadão aqui não falou tanto também Então vai ajudando um pouco Também a nossa sequência Então eu vou tocar um pouquinho para você aqui Tá bom? E vamos ver se você me acompanha aí Tá bom? E a gente já finaliza o vídeo de hoje Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E você é isso Mais uma vez Mais uma vez Bonito, né? Tô esperando o seu áudio Manda no meu e-mail lá Quando puder Tá certo? Não tenha vergonha não Se eu apresentar aqui Vai ser uma coisa muito legal Porque é muito importante também a gente ouvir Ouvir um pouco vocês Se tiver interesse Se tiver vontade Não tiver vergonha Manda pra mim aí Tá bom? É importante a gente se ouvir Tá certo? Pessoal, então Hoje eu fico por aqui Um hino bem simples, né? Tranquilidade Qualquer dúvida Deixa no hino No comentário aqui do vídeo Embaixo Eu vou acionando aí Os meus contatos Qualquer coisa Tá certo? Do mais Fiquem com Deus Um forte abraço A gente se vê amanhã Com mais um hino de despacho Tá bom? Valeu gente Obrigado, viu? Obrigado